Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica e hoje eu trouxe um passo a passo super lindo, que tá super em alta, muita gente tá fazendo que é o mini buquê pro dia das crianças. Gente, não me pergunte por que que o nome é mini buquê mas tá todo mundo chamando de mini buquê e hoje eu vim ensinar vocês a fazerem esse bendito mini buquê pra que vocês vendam muito no dia das crianças. Então bora começar? Tá, clica no new testing, deleta esse listinho aqui, vem aqui nessa quarta opção, tamanho da imagem e no tamanho da imagem nós vamos colocar 3508 por 24,80 e clica aqui no ok. Vem aqui em cor, cor novamente, vamos colocar a cor branca que tá sempre entre o preto e o vermelho. Camila, como que eu vou pegar esse molde? Eu tenho que limpar, tenho que fazer alguma coisa? Não! Você vai entrar no meu canal do Telegram, no meu grupo do Facebook e vai baixar esse molde certinho, prontinho pra você personalizar. Baixou esse molde? Clica no maisinho, lembrando que o link tá na descrição do vídeo clica no maisinho da galeria e vamos buscar o nosso molde aqui. O seu vai tá em downloads, o meu tá em Eraser porque fui eu que limpei o meu molde. Vou clicar no positivo, venho aqui no meinho, nessa terceira opção vem o tamanho relativo e aumento o comprimento para 100%. Clico no positivo, venho aqui nesses dois quadradinhos aqui decimó e bloqueio. Pronto, já posso começar. Detalhe, se você for fazer isso daqui tudo de uma cor só, você pode voltar aqui nessa quarta opção, vir em cor e colocar a cor que você for fazer. De repente, se você for fazer tudo rosa ou qualquer cor que você quiser, você pode já colocar aqui, ok? Mas como eu vou trabalhar com papel digital, vou colocar a cor branca e vou buscar o meu kit digital. Esse kit digital que eu vou utilizar é lá do Studio 812, tá? Eu vou vir da galeria, vou vir aqui em downloads e vou pegar o meu kit digital para a gente começar a personalizar aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar o papel digital que eu vou estar utilizando e vou clicar no positivo. Cá, por que você não colocou esse papel digital na forma? Porque não precisa, tá? Aqui no meu caso aqui, eu não preciso colocar ele em forma. Caso você queira colocar, cá, o que que é forma? Nem sei o que que é isso. Vem em formas aqui, vem aqui, ó, clica nessa terceira opção aqui, vem em textura. Dois quadradinhos e aí você consegue colocar na forma aqui. E aí, a forma aqui vem em textura de novo, vocês conseguem trabalhar aqui, tá? Bem simples também, bem fácil também. Eu não vou utilizar, porque eu vou utilizar somente um papel digital, então, eu vou utilizar esse daqui pra tudo. Vou vir aqui, ó, e o que que eu vou fazer, ó? Vou abrir aqui ele, venho aqui, ó, vou abrir ele todo aqui no tamanho e vou enviar para trás. Pronto, ficou desse jeito, venho aqui, bloqueio. Agora, eu vou começar a personalizar. Venho da galeria novamente e eu vou pegar todos os elementos que eu vou utilizar. Vou pegar esses elementinhos aqui, ó, esse daqui, vou cortar aqui pra eu usar só as folhagens, tá? Cortar aqui, ó, e vou colocar eles aqui, vou diminuir eles aqui, ó, e vou colocar eles aqui assim, ó, mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui, não, ficou pequeno pra mim, vou voltar aqui da galeria de novo e eu vou pegar esse daqui mesmo. Essas folhas aqui vão ficar mais bonitas aqui, ó, vou pegar aqui, vou diminuir a folhagem aqui e vou colocar aqui, vou enviar pra trás. Aí, vocês vão ver se o Vavá desapareceu. Vem aqui e puxa o papel pra baixo, ó, que aí as folhas vão ficar aqui, tá vendo o que que vai aparecer aqui? Só essas folhas vão aparecer só aqui. Beleza, vamos da galeria novamente. Camila, o que mais que você vai pegar? Vou pegar essa imagem aqui, ó, porque eu vou utilizar essa imagem na frente. Clico no positivo. Essa imagem aqui, é, eu quero, eu quero que o meu cachepô, eu não quero que o meu cachepô corte aqui onde tá a linha. Eu quero que ele tenha tipo uma continuidade, sabe? Que ele seja cortado na cabeça dos bichinhos aqui, ó, dessa forma aqui. Então, pra isso, eu vou vir aqui, vou colocar um contorno, tá? Nos bichinhos aqui, só que eu não vou colocar um contorno branco pra colocar a linha pra não ficar feio. Então, eu vou colocar um contorno verdinho. Vou clicar no maisinho aqui, conta gotas, e vou pegar uma cor verdinha aqui, ó. Peguei, clico no positivo, olha lá o jeito que ficou. Ah, mas eu quero um verde mais claro, eu quero o verde do jipe. Vem aqui no jipe, ó, pega o verde do jipe, faz com o verde do jipe que fica legalzinho também. Vou aumentar o contorno aqui, ó, e beleza. Você tem que ter atenção aqui, ó, porque se você pôr aí o elefantinho aqui, ó, tá vendo? A hora que você for pontilhar aqui, não vai dar certo. Tem que prestar atenção que essa daqui é a frente do cachepô. Deixa eu riscar aqui pra vocês verem. Onde que é a frente do cachepô, ó? A frente do cachepô é essa parte aqui, ó. Não pode passar dessa parte aqui a personalização, beleza? Então, não passem dessa parte. Então, vamos lá. Aqui, eu vou deixar eles aqui, pra mim tá bonitinho aqui, deixa eu deixar eles aqui. E agora, eu vou vir aqui da galeria, vou pegar só mais um elementinho aqui, só pra dar mais um detalhezinho aqui, ó. Vou aumentar aqui, vou girar, vou colocar ele aqui assim e vou enviar pra trás também, ó. Enviar pra trás, venho aqui, puxo o papel digital pra baixo, ó. Porque aí, a abinha fica pra cima. Caso você queira colocar aqui embaixo, você pode colocar também, eu não vou colocar. Se você quiser escrever Feliz Dia das Crianças em algum lugar, você pode escrever. Mas a frentezinha dele aqui é bem pequenininha, então não dá pra você colocar muita coisa, não. Eu vou escrever Feliz Dia das Crianças, mas eu vou escrever atrás. Vem texto, no maisinho aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Maisinho, texto. Lembrando que eu quero, eu vou trazer o molde pronto pra vocês, pronto pra vocês imprimirem, montar e já venderem aí. Então, fiquem de olho que provavelmente amanhã eu já tô com essa aula aí, tá bom? Aqui no canal. Então, eu vou colocar assim, ó. Feliz. E aqui, eu já vou escolher a fonte, ó. A. A, B, fonte. Eu gosto de escolher tudo pra depois eu ir fazendo as outras coisas. Vou vir aqui em minhas fontes, que foram as fontes que eu baixei. Se você não sabe baixar a fonte, eu vou deixar o link da aula aqui na descrição pra você aprender. Pra você aprender a baixar as suas próprias fontes, tá? Venho aqui, ó, em cor. Vou colocar esse verdinho aqui, que ficou bem bonitinho. Ou até o marrom, aquele marrom ali, ó. Posso pegar também, ó. Posso vir no conta-gotas e pegar esse marrom aqui da minha, ó. Posso pegar também, só que eu prefiro o verdinho, tá? Vou escrever Feliz. Nesse Feliz, eu vou colocar um contorninho pra ele ficar bonitinho. Vou colocar essa corzinha aqui, ó. Fica bem bonitinha. E agora eu vou continuar, tá? Vou escrever Feliz. E agora o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Copio o Feliz. E agora eu só edito e vai ficar tudo igual, ó. Feliz dia das... Pra mim não precisar ficar editando toda vez, escolhendo a fonte, escolhendo as letras, escolhendo as cores. Eu não preciso, tá? Eu faço isso uma vez e pronto, já é o suficiente. Copio de novo. Feliz dia das crianças. Na verdade, não nem precisava escrever, né, gente? Porque, sei lá, não sei. Mas tem gente que gosta de escrever, então eu tô ensinando a escrever. Feliz dia das crianças. Deixa eu dar um traço aqui. Ó, Feliz dia das crianças. E lembrando, você pode fazer do tema que você quiser, tá? Aqui no canal tem um vídeo do topo de bolo que eu ensino você a buscar suas imagens, saber se elas têm PNG, buscar o kit digital e tudo mais, tá bom? Então, depois você assiste essa aula. Ó, Feliz dia das crianças. Olha que legal. E aqui já tá pronto o nosso mini buquê que mais parece um cachepô. Na minha opinião, parece muito um cachepô. Mas tudo bem quem chama de mini buquê porque ficou lindo, né? Agora pronto, fez aqui, vem aqui, ó, salvar como imagem, salvar na galeria. E pronto, agora é só você imprimir, papel de 180 gramas, tá? Monta igual tá a foto aí. Ou aguarda amanhã, que amanhã eu vou ensinar vocês a montarem. Mas deixa eu mostrar uma coisa bem rapidinha pra vocês aqui agora. Ó, se eu fosse fazer isso daqui de outro tema, seria bem rapidinho aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês em outro tema porque vocês adoram esse negócio de... Ai, mas faz no meu tema, faz no meu tema. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como seria se fosse em outro tema. Vou pegar até outro tema aqui pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Eu vou vir aqui em outro tema aqui, bem bonitinho aqui, ó. Eu vou vir aqui na galinha pintadinha, um exemplo, tá? Vou vir aqui na galinha pintadinha, ó. Eu poderia vir aqui, ó, pegar esse papel aqui. Colocar aqui no fundo, ó. Enviar pra trás, olha lá que legal. Aqui, lógico, né, eu trocaria as cores aqui das fontes, tá? Deixa eu trocar a cor da fonte aqui. Vou colocar aí um rosinha, clarinho, né, pra ficar bem bonitinho. Deixa eu ver aqui. Vou vir aqui no conta, gotas, venho, pego um rosinha aqui. Ó, aqui no contorno eu colocaria branco. Ó, tá vendo? Aqui eu nem vou trocar tudo, deixa eu trocar tudo que é rapidinho também. Ó, vou colocar o contorno branco. E aqui, contorno branco. Só tô trocando pra vocês verem como que é fácil vocês personalizarem de outros temas. Porque tem muita gente que fala, cá, atrás tá o tema, atrás tá o tema, gente. É a mesma coisa, tá? Só vocês irem mudando. Ó. Olha que bonitinho. Deixa eu só virar esse papel aqui na rotação. Deixa eu ver, não, rotação. Esse daqui, só pra essa imagem, deixa eu ver. Hum, vai ficar a mesma coisa. Aqui, ó, aqui, na rendinha, eu vou colocar a cor nela também, porque também essa cor não dá. Vou colocar a rosa aqui também. E aqui agora eu só busco a minha galinha bem bonitinha, bem fofuchinha aqui, ó. E coloco aqui. Olha que lindo, gente. Gente, já mudei todo o conceito aqui do cachepozinho. Olha que fofura, olha que lindeza. Pronto. Olha aí. Então, vocês podem fazer do tema que vocês quiserem. Depois vocês imprimam no papel 180 gramas, corte, monte e venda muito. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações. E se você quer aprender a trabalhar com a papelaria personalizada, seja pelo celular ou seja pelo computador, o link dos meus cursos estão na descrição do vídeo. Um beijo pra vocês, quem com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.